E eu maltenho daqui falando dia 99 Bora para mais um vídeo Bora para mais um vídeo maltenho O último episódio foi muito mal Gosto de começar Não mas eu vou rejeitar Vamos ver como é que hoje corre Bora ai Bora ai maltenho Oh já foi Ai raia Olha aqui primeira jogada Estava fora de jogo Por isso é que o árbitro não contou Bora ai Alex pintou fora de jogo já Bora ai maltenho Alex pintou Alex pintou Gol Vamos Pedro e Enrique É maltenho Eu disse O Pedro Enrique é chave Na nossa equipe Qualquer precisamos ir a um bocado pá Precisamos é do nosso Pedro O Enrique O Pedro Enrique É É É É Vou dar mal Deu coisa má Mas essa coisa feia resolveu-se Mas destragou-se outra vez Ah Ah Pinalti Ah boa Ele só faltava Pinalti Pinalti Para mal tinha Pinalti Vamos lançar-nos para ali Ah Vou manter de dar costas E vou Um a um Estava-me já a ganhar bem E eu E o Maritinho empatou Mas olha Mas pensam que nós vamos Só por causa de este gol Caí Não 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 Porque aqui o nosso Ryan Gold já está em serviço O Ryan é muito bom Ele finta todos O Ryan Gold O Ryan Gold Finta todos Que finta Que finta meu Faz boa das fintas Mas Agora aí Malta 3 1 1 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 Eu estou-me a passar E qualquer dia Faço uma falta Há aqui alguma coisa Que está a correr mal Então Eu vou tirar o Cicco Vou colocar aí Vou tirar o Machai Jaló Aqui que eu ando O André Almeida Tiro o Falcão Tiro o Falcão E fica assim Não mexo mais na equipa Estamos a jogar mal Não quero saber O que eu quero saber É que temos que marcar Malta Assim não dá Zaydin Tiro o Fabricio Olha aqui Voltou a jogar já começou bem Bem Machai O Machai esta outra vez bem São Pedro Oh meu Fogo E todos os seus timeiros gostam dessa performance É por isso que eles ganham e é por isso que eles são um dos melhores time Que oportunidade Mas sai já lá Olha aí malta Boa Passos horríveis Os jogadores tipo eu vou passar por eles e eles saem do sítio que eu estou a passar por eles É isso que eu destesto Que eu destesto Que eu destesto Odeio É que tipo eu passo por eles O que é que eu fui fazer? Mais uma falta Não é mais um penalti Não é penalti e é livre Mas simplesmente eu não o carreguei no botão da falta Sulta Tipo eu carrego no botão isto não faz Quando eu não carrego é que faz não é? Olha agora Oh que sorte Que sorte agora Bruno Jordan Oh Mansila 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 É agora É agora Siga Oh meu fungo Toma já me passo com estes Com o marito Com o marito e mim com todos É tipo meu Oh carrega mas quer ver o jogo não faz nada What's your name? My name is Forense Oh meu fungo Valor Vamos lá Vamos lá Mudar para a tática fora de jogo Sabem o que é que é? Quando eles irem para a nossa área Nós avançamos Para estar sempre fora de jogo Olha agora Bela jogada Pedro Henrique Deu Oh Que sorte Bruno Jordan Agora começa a luta Toma cá Não Não marítimo Que sorte Toma Estou no estado Guerreiro aqui no FIFA Só faço faltas Não quero saber dos cartões Que é que leva e que é que não leva Nós temos que ir à bola Falta ao hábito O hábito é cego Não tem olhos Deixou os olhos em casa Penalti Penalti Por favor não Digam que vocês Estão a gozar comigo Vocês estão a gozar comigo Estão a gozar comigo Estão a gozar Tão nada pá Toma Se querem gol Venham fazer outro cu pá Estão defendem é este É o guarda redes É o nosso guardião pá Pouças É isso Maltinho Sabem porque é que eu só fui esperto agora Porque eu acertei o gado E porque agora eu vou pôr dois avançados Na frente Não vou só pôr um e dois extremos Vou pôr dois E na defesa ficam cinco E na defesa ficam cinco Não, não vai ficar vivo assim Quem não sabia fica assim Maltinho E quem é que disse Que este vai para aqui não Quem vai jogar aqui é o Rodrigo Pinho O Falcão Foi vendido O Falcão Está aqui Olha fica assim acho que tipo Acho que assim é a melhor escolha que fizemos até agora Bora aí para o próximo jogo Bora começa aqui o jogo Bora começa aqui o jogo Vamos sentar o Dragon Bora siga Eu não disse que isto quando os avançados Éramos uma equipa imparável Já começa Com o Ryan Éramos Ao minuto Ah pera esquece Eu ia dizer que ao minuto Tínhamos Sofrido um ataque Agora sofrimos outro Maltenho já me passo com As equipas desta liga Nem ao minuto fizeram um ataque Sofrimos outro Para aí Toma Agora Querem ver que é agora o ataque O ataque De 1 a 0 É agora 1 a 0 Precisamos ali do extremo esquerdo Ou do Ou do outro Eu sou A equipa está a vozar com a minha cara É mais um golo Olha aqui o golo Yuhuuu Penalti Eu só estou a ter azar meu Tive certo agora Olha aí Olha aqui esta jogada de De luxo Calma Falcão Pedro Henrique Calma Ainda está aí O Oh Bruno Jordão Gol Vamos Parece Lolo 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 Vamos aí Vamos aí Vê-lo Penalti Não é livre Bora aí Quase que era penalti Vou meter ali O que é que será que acontece Que sorte Final da primeira parte Estamos a ganhar 1 a 0 Início da segunda parte Bora a correr Que lodo Não Já é Deus Não dá para jogar Não dá para jogar Eles estão apagaaaaaaaaaaa denen horrifying Eles ganharam a bola 攝 Que P! Perigo Eu vou tentar afastar Eu vou tentar afastar Bora aí, falecer Olha aqui Maracas Ra Ryan Gold Chuta My god Estou aqui Bora aí, maltinho Ryan Gold Passa, velho Passa, mano Poxa Oh my god Oh my god Não empatem, não empatem Não empatem Não, não Que sorte Oh my god Oh, que sorte Que sorte Espera aí Maltenha, ganhamos Aleluia Finalmente, um gol depois dos jogos Desfrutem Desta música Porque ganhamos Último jogo Ganhamos Último jogo Ganhamos Então, adiós Fui Fiquem bem Tchau Tchau